Sou a professora Érica Caires Rodrigues do Campo Jaru. Ser professora do IFRO é colaborar na construção do futuro profissional de outras pessoas. O Campo Jaru formou as suas primeiras turmas do ensino técnico integrado ao ensino médio no ano passado e logo ao terminar o ensino técnico alguns de nossos alunos tiveram a sua trajetória marcada pela inserção no ensino superior e outros imediatamente foram inseridos no mercado do trabalho. Destaco aqui dois de nossos alunos que atualmente trabalham em um dos maiores frigorifos do Brasil, atuando como técnico em segurança do trabalho. Assim, para muitos, o futuro já se tornou presente.